Olá turma! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Hoje é sexta-feira. A sexta-feira é o sexto dia da semana. Sexta-feira, dia 6 do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data ficou assim. 6 do 8 de 2021. O 8 representa agosto, o oitavo mês do ano. Como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado? Ou o dia está chuvoso? Confira aí! Tenham todos uma ótima aula! Obrigado por assistir! Tchau, tchau!